O produtor Kleber João Soares, de Vargem Bonita, na região da Canastra, conquistou o título de grande campeão da categoria Queijo Minas Artesanal do 17º Concurso Estadual dos Queijos Artesanais aqui de Minas Gerais. Já nas categorias dos Queijos Artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, os primeiros colocados foram o Queijo Artesanal Inácio, de Alagoa, e Guilherme Arantes Rosa Maciel, de Ayuruoca. A premiação dos vencedores do Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Minas Gerais ocorreu na última sexta-feira, 30 de agosto, no Cerro, durante a Festa do Queijo. A escolha do Cerro para sediar a final do concurso se deve à importância da atividade na região, cuja tradição remonta à chegada dos colonizadores portugueses pelas trilhas do ouro.